o barulho esse, olha debaixo que coisa é força disso galera, olha isso mano, isso aqui se pegasse na gente ia matar isso mesmo sim, olha e você viu que ele veio na agressividade? olha mano, o bagulho destrói madeira madeira piscou aqui também galera, vou dar o zoom ali pra vocês verem galera, parece que o Feuapis melhorou, ele tava meio estranho ele tava meio retardado ele apareceu ali, ele tá dentro da casa mano, o que tá acontecendo com as luz? apagou lá de novo apagou lá dentro, fiz de vez mano, como é essa merda que entrou lá dentro velho na moral mano, será que ele foi pra fora? o Feuapis tá vindo? tá esperando a cara aqui, parado aqui amor, filma aqui, filma aqui pô, acho que ele tá ali hein tá não, Feuapis deixa eu ver dentro da casa? ele tá dentro da casa? tá não grita, grita logo ei ali ele apareceu ele tá ali dentro da casa ele tá lá dentro mano, você tá louco? ele pode estar com alguma arma galera, a luz apagou aqui e lá dentro tá aceso Feuapis, cuidado aí mano mano, eu vou entrar lá dentro sozinho você não vai eu vou dar um zoom aqui e por que apagou do nada as coisas? pois é, isso foi estranho mano, cuidado ele pode estar ali do lado de fora ele pode vir aqui atrás ele pode dar a volta eu já vi agora? aham onde que ele tá? ele tá vindo aqui pelo cantinho ixi, mano não fala isso, barato tá vindo abaixada aqui pelo campo tá por fora da casa você tem certeza? olha lá, aponta lá, na coluna olha ali, olha a cabeça dele tá vendo? você tá falando sério? aponta na coluna, no amigo sério olha ali olha lá, falei pra você? eu vi ele vindo lá de trás ele tem que encurralar se não é que ele quer com alguma coisa na mão? não sei não e a mão ainda? a mão ainda apareceu junto com ele agora avisei no barulho lá na mata mano, ele pode estar dando a volta aqui, velho eu perdi aí, mano tem uma luz aqui na mata o Felps, não desce aí, não o Felps ele tá vindo ali é onde? aqui, ó ali, ó tá vindo pela janela aqui, ó sabe aí, Felps vem pra cá, mano vem pra cá sobe aí, Felps na boa, ele pode estar com alguma coisa aí olha lá, subiu ele olha lá, olha lá, olha lá o que que eu vi, velho? mano ele tá com um baguinho na mão algum corpo, sei lá alguma coisa preta, você viu? eu vi que ele tava com alguma coisa na mão mesmo será que é a Amanda? no corpo? na mão? tava um baguinho preto ele tava arrastando no chão Amanda? você falou, sério? eu vi um baguinho preto não é possível não, mano Amanda não, velho esse dia ele tava com ela do lado, mano porque ele ia fazer isso agora? não sei ali, ele tá ali, ele tá ali Amanda sumiu, vai saber ele não matou mano, pra onde que a gente vai, velho? ele tá rondando, velho teve um negócio dentro da casa agora também olha lá ele tá dentro da casa, mano não, ele tá fora não olha lá, mano ele tá ali, ó mano, eu pensei que ele tava do lado de fora eu vi alguma coisa atrás dele alguma coisa fora, então, também, mano é a Amanda eu vi um baguinho preto, mano olha lá galera vamos entrar lá dentro? não, você tá louco? minhas coisas estão lá dentro eu acabei de ver outro baguinho passando eu vi um negócio atrás, mano é a Amanda, é ele e a Amanda eu achei que ele tava do lado de fora já sei o que a gente pode fazer não, não, já sei o que a gente pode fazer o que você vai querer fazer? vamos tentar vamos trancar ele vindo da casa? vamos tentar trancar e chamar a polícia vamos, vamos vamos fazer isso vamos de volta pra ele não escutar galera ele tá fora, ele tá fora de novo aonde? aí que é ele é, mano onde você está vendo ele? ali, vem aqui, vem pra cá vem pra cá ali, ó eu tô vendo agora ele tava num vidro lá ele abaixou não, mano vamos levar é melhor ele pode estar armado vamos dar a volta por aqui o problema é que ele tá rondando mas ele só tá aparecendo ali embaixo não, parece que ele tá dentro agora não, então mas ele fica saindo e entrando vamos fazer o seguinte vamos tentar trancar ele de mão não adianta a gente fechar e ele não estiver lá dentro tem que ter a certeza vai então se você vê ele, você fala você vai na frente, pode ser? beleza agora eu vou na frente agora eu vou na frente isso aqui galera, é o seguinte a gente vai tentar prender agora pra levar pra polícia tá boa pra levar pra polícia cuidado com esse negócio aí pra fazer esse corte pra polícia não, tá sob o início a única saída que tem pela casa é essa porta, né as outras estão fechadas sim ali dentro tá aberto, mano aqui dentro tá aberto tá aberto tudo tá tudo aberto mano, ele tá aqui ele tá aqui, olha aqui fecha a porta, velho fecha a porta, velho fecha e agora, velho e agora, velho calma, calma cadê a chave? não tem chave calma, olha aqui tem chave ou não tem? peraí, parou chave mano, ele não vai parar, velho precisa da chave, mano tem nem como a gente ia te ajudar, mano calma, calma vai deitando chegou eu esqueci a chave em casa dessa porta agora, mano alguém para de levar ele é pra polícia, mano é pra polícia? mano, o celular se eu tirar aqui, mano consegue? não peraí, peraí parou 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 mano, e agora? não dá pra soltar parou parou companies